Estamos de volta na sua Rádio Geek Rádio Geek, programa Comedy Geek Comedygeek.com.br, mentira Nossa, o programa chama Comedy Geek E a gente tá na Rádio Geek Desculpa, eu tô sentindo você um pouquinho triste Eu tô só um pouco desconcentrado, cara O que tá acontecendo? Eu ouço essas músicas, whatever you naná Eu lembro da minha família, tá ligado? Naná e... Temos uma surpresa Ah não Fantástica Rede de Primos de Rafael Paganiello Fantástico Te agradeço pela minha família Vocês são fogo, cara Vocês são fogo Ah, aqui é fogo na roupa, claro Vocês são fogo Claro que tinha que ter, né Eu não imaginei que vocês fossem ligar pra um primo meu Não imaginei Você tem uma Rede Fantástica de Primos A Fantástica Rede dos Meus Primos, cara E nós ligamos pra um deles, cara Pra quem vocês ligaram hoje? Pra quem vocês ligaram, cara? Vamos descobrir agora Vamos descobrir Chutes Alô Alô Como vai, Galiceu? Ah, olha só Que fofo Meu primo Meu primo comediante Engraçadinho Já ganhei meus 80 reais ou não? Ganhei meu dinheiro? Não Primo, ganhei ou não ganhei? Não, primo Não, primo Isso é no bingo da tia Sônia Você fazia massagem no pé dela E você ganhava Né? Meu primo André Groppo Fanganiello Sim, é ele mesmo, cara Olha só André Groppo Saudades, primo E aí, como é que você tá? Ah, fim de ano Muita coisa mudou, né? Mudou, né? Não brinca, cara Você Como é que tá Dessa parte de relacionamento? Como é que você tá? Então, eu achei que tava tudo bem Mas Acabei Terminando meu namoro Ah, é? Por quê? Poxa, cara Que bobagem Ah, a gente tava brigando muito, né? E aí A última briga que a gente teve Ela tava meio que Naqueles dias E ela botou o dedo no meu peito E disse assim Você não sabe O que é sangrar uma vez por mês É verdade E aquilo doeu, né? E aí, cara? É, doeu porque Ela sabe que eu uso fio dental Achei muita falta de consideração dela Essa engengiva inflamada aí, né, primo? Pois é, cara Cara, eu tenho certeza que São coisas bem equivalentes Agora Como é que foi? Como é que você tá Depois desse término de namoro aí, cara? Como é que você tá se virando? Ah, eu tô Tô tentando ir numa balada, né? Tô tentando arrastar meu primo Mas Ele só vai nos barzinhos, só Eu não vou Eu não posso, primo B.O. Mó B.O. Primeiro Tô tentando ir em balada sozinho É mó mancada, tipo Não, eu fico meio sem ter o que fazer Balada sozinho Hum, é difícil, hein? É Fica meio deslocado? Fica meio deslocado ali, não? Ué, ainda mais que Essas meninas que vão em balada Elas são muito novas É Eu com meu primo aqui A gente sabe o problema da idade A gente gosta de mulher mais madura, né? Exato E é difícil, porque sempre que você pergunta a idade das mulheres na balada Elas falam a mesma coisa Elas falam aquele Adivinha E não tem o que responder Aí pega Aí pega Eu bolei um jeito Eu acho que eu consigo Porque assim Antes de eu perguntar qualquer coisa Eu chego pra ela Qual que é o seu nome? Ela fala o nome dela Eu já falo Com que Pokémon você começa? Ah Dá pra saber Aí já faz o filtro Já filtra Claro Tem algum tipo de menina Que você não pega Por causa do Pokémon? Qual Pokémon assim Que você acha que Que não dá Pra pegar? Não, eu acho que assim Ela pode responder Vários Pokémons Que eu vou conseguir Mas a resposta Que eu não consigo aceitar É O que é Pokémon? Ah Boa Aí tá Infelizmente Não tem futuro Essa relação Não tem futuro É Eu sei que a gente Não vai pra lugar nenhum Falta de desrespeito Isso aí Falta de sacanagem Falta de sacanagem Escuta, cara Mas e nessas balas Você já chegou a se dar bem Algum dia? Ah Que eu sei que você é Bem Bem desenrolado Nessa parte aí Eu Eu vou Vou dividir com vocês O negócio que aconteceu Porque eu me dei bem Ah, boa Você se deu bem Ah Finalmente André Groupe Fanganiello Eu fui representar A família lá E Deu tudo certo Deu tão certo Que ela tirou Um segundo encontro E ela falou assim Nossa Mas vamos direto Para o motel Nossa Mulher moderna Caliente Falei Ó Aqui Aqui dá jogo E Foi Uma noite super agradável O problema foi assim Ela queria Super noite lá Ela queria dormir lá Romântico Romântico Foi Isso é legal Achei interessante Dormir naquela cama A gente foi num Super chique Porque a primeira vez A gente ostenta Depois a gente para nos drives Ah Tá bom E aí A gente foi Feito tudo certo Foi tudo ótimo Maravilhoso E aí a gente foi dormir E Conforme a gente foi dormir A gente ouviu uns passos Atrás da cama Ah não Meu Deus Aí a gente Comecei Ah não Deve ser o caminho Que os funcionários passam Foi essa Nossa senhora Era o hall ali Vamos voltar a dormir E vamos ficar tranquilos Vamos voltar a dormir Aí eu tava dormindo E do nada Eu ouço Como se fosse o barulho De um soco Do meu lado Assim Da minha cabeça Alguma coisa muito pesada Caiu Caraca E tava tudo escuro Tudo escuro Eu acordei desesperado Ela falou assim O que aconteceu? Você não Ela volta a dormir Não, não Alguma coisa Tem alguém aqui Alguma coisa Entrou Alguma coisa Caiu aqui A gente foi acender a luz Foi acender a luz E não achava nada Que eu Tô achando que eu tava maluco E aí E a bolsa dela Começa a mexer Meu Deus Era um rato Era um rato Era um rato? Era um rato Meu Deus Peste negra Que terror Não tem mais peste negra Com rato Que terror Rapaz Você falou que ia ostentar Quando você ostentou 35 reais No penote Morro chique O lugar Nossa E aí Você tenta manter a compostura Eu tinha que pedir Que eu não tava cagando de medo Enquanto ela tava desesperada Claro Ah sim Deixa a bolsa dela Vai embora Terror Eu cutuquei a bolsa dela O rato Foi pro banheiro A gente Desceu tudo correndo Sem roupa mesmo Com as tuas roupas Desceu tudo correndo Tô no carro Foi uma recepção Sem roupa Não A gente botou no carro antes Aí a gente foi pra recepção E a mulher E tipo Conforme eu fui contando pra mulher Eu achei que Era mentira o que eu tava falando Parecia que a gente queria sair de graça Nossa senhora É A mulher não acreditou muito A mulher chamou a gerente Ah E a gerente Acreditou menos ainda Nossa E aí ela falou assim Ah Eu vou mandar um almoço da limpeza pra lá Ela tava no Alptoc Almoço da limpeza Ah Claro que ela ia mandar outra pessoa né Claro Exato E aí As duas claramente não acreditando E aí a mina teve A brilhante ideia Que ela gritou assim Fala pra ela já no banheiro Que era onde tava o gato Já era Rato ou gato Rato ou gato Essa história tem furos O gato já tinha saído O gato tava no carro Essa hora Só a história tem mais furos Do que queijo Aí tipo A melhor parte É assim As duas claramente não acreditando Aí eu ouço Do Alptoc Assim Meu Deus Tem um rato aqui Pois é Muito bom Muito bom Um belo truque Levar rato na bolsa Pra não pagar motel Fica aí a dica Que belíssima dica Muito obrigado Muito obrigado Foi maravilhoso Tipo Tome cuidado Com quem você leva pro motel Eu achei pertinente Com o assunto de rato Ah sim Esses seus fetiches maravilhosos Pra sua vez Faz uma live Pega leve É Pega leve Primo Muito obrigado André Grupo Fã Danielo Grande Jardim Tchau Primo Tchau Primo Um beijão Um abraço Minha família É um presente do Senhor Menos ele Menos ele Minha família É a bênção do Senhor Minha família